O amor é cego? Esse é o ensinamento de hoje, não é uma afirmação, é uma pergunta, né? O que você acha? Responda para você mesmo, você que nos acompanha agora, nós queremos lembrar que entre a mulher e o homem, a mulher ela é muito mais emotiva do que o homem, a mulher é muito mais emotiva do que o homem, a mulher é mais emoção, mais sentimento, a mulher normalmente em um relacionamento ela se entrega mais do que o homem, a mulher se entrega mais do que o homem, a mulher normalmente ela se joga de cabeça num relacionamento, e às vezes a mulher fica louca, ela, enfim, realmente ela fica cega, né? A palavra é essa, o amor é cego, a mulher, na sua maioria a mulher, ela fica mais cega do que o homem, no que se refere a vida amorosa, só que antes de lermos aqui, eu quero fazer um comentário, Suzana, com todos que estão nos acompanhando, por quê? Porque quando a pessoa tem esse pensamento de que o amor é cego, então o que que acontece? Pelo fato dela ter o pensamento que o amor é cego, ela não enxergará aquilo que no futuro, por ela ter fechado os olhos, então ela vai colher muita dor e muito sofrimento, seja o homem ou seja a mulher, na sua maioria é a mulher. O texto sagrado sobre isso, Suzana, fala assim, Mateus 16, versículo 1, E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu, mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, então quando chega tarde, o céu rubro, a pessoa fala, poxa que bacana, o tempo está bom, ou então a pessoa fala, não vai chover, não vai chover, será um dia lindo, será uma tarde linda, versículo 3, diz assim, e pela manhã, hoje haverá tempestade, por quê? Porque o céu está de um vermelho sombrio, hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos, ou seja, o final dos tempos, vocês estão discernindo, vocês sabem discernir quando vai chover, vocês sabem discernir quando não vai chover, vocês conseguem perceber, vocês conseguem perceber os sinais, de quando vai chover, de quando não vai chover, mas vocês não conseguem perceber os sinais do fim do mundo, os sinais do fim dos tempos, isso é importante falar, para que você tenha temor a Deus, e você cuide da tua salvação, tudo o que tem acontecido no Brasil, no mundo, a pandemia, terremotos, o estouro de inúmeros vulcões, de uma só vez, de um só dia, nós temos observado aí, essa invasão de gafanhotos, é tantos sinais, que mostram, o fim dos tempos, que mostra, que Jesus está à porta, o bispo Macedo usou, esses dias, a expressão, que eu gravei, que ele disse, dá para perceber, é como se desce, é como se desce, para sentir o cheiro, de que Jesus está chegando, e quando uma pessoa morre, ou quando Jesus volta, ouça isso, se a pessoa não havia entregue a vida para Jesus, se a pessoa não havia se arrependido dos seus pecados, então, pelo fato da pessoa, não entregar a vida para Jesus, não se arrepender dos seus pecados, não viver dentro da obediência da palavra, se ela morre, ou Jesus volta, então ela sofrerá o dano eterno, vivendo eternamente no fogo, então isso é importante você refletir, por causa da tua salvação, há um ditado que diz que, para morrer, basta estar vivo, então você tem que ter consciência, da tua salvação, e você tem que se preocupar, com a sua salvação, mas vamos voltar aqui, ao assunto da vida amorosa, então, existem os sinais, você vê que, a pessoa, num programa jornalístico, a repórter, ela vai dar a previsão do tempo, normalmente, a repórter, diz assim, olha, amanhã, vai chover em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar tem sol, ou tal lugar, terá sol, isso não é um adivinho, porque ninguém sabe, Suzana, o que vai acontecer daqui, daqui a algumas horas, ninguém sabe, ninguém consegue prever o futuro, ninguém tem esse dom, só Deus, ninguém tem o dom de prever o futuro, então, a repórter, falando sobre o tempo, ela fala, olha, amanhã no sul vai chover, no nordeste vai chover, no norte não irá chover, no norte terá sol, na sua maioria dá certo, isso não é um adivinho, isso se chama ciência exata, isso se chama ciência exata, não é adivinho, mas por que que a ciência exata, consegue dizer, vai chover amanhã em tal lugar, e tal lugar não vai chover, nós sabemos de furacões, principalmente dos Estados Unidos, e outros países, que consegue-se, através dos sinais, se prever, que vai ter um furacão, que terão ventos, de tantos quilômetros por hora, e graças a essa precisão, dessa ciência exata, os sinais mostram, que haverá o furacão, os sinais mostram, que o furacão está vindo, que o furacão está vindo, e graças a essa ciência exata, se salva milhares, e até milhões de pessoas, agora o que que acontece, falando de vida amorosa, tanto de quem é solteiro, como de quem é casado, o que que as pessoas fazem? As pessoas, elas ignoram os, sinais, e aí casam com furacão, aí casa com furacão, quer dizer, as pessoas, no que se refere a vida amorosa, elas, elas ignoram os sinais, tanto quem está casado, atenção, todos os casais, tanto quem está casado, ignora os sinais, e então vem a destruição do casamento, aí vem a traição, aí vem a separação, aí às vezes nem houve traição, mas o marido chega para a esposa, e fala assim ó, não te amo mais, não te quero mais, ou a esposa nunca traiu, mas o marido não observou os sinais, aí chega um dia que a esposa chega para o marido, não te quero mais, não te amo mais, não te quero, pode se pintar de ouro, que eu não te quero, e acabou, por quê? Porque o marido não observou os sinais, ou a esposa não observou os sinais, quando a pessoa é solteira, no namoro, normalmente também não se observa os sinais, por causa do início do ensinamento, o amor é cego, põe aí para mim por favor, quer dizer, o amor é cego, é uma pergunta, então, por causa desse pensamento, de que o amor é cego, normalmente, normalmente acontece isso, a moça empolgada, pelo relacionamento, a moça empolgada, por aquele namoro, o rapaz empolgado, porque conheceu aquela moça, aquele rapaz ignora, no namoro, os sinais, e a moça ignora, no namoro, os sinais, e o que no namoro, é só um sinal, depois, vira, vira, uma tempestade, realmente um furacão, o problema é que as pessoas, quando acham, que estão amando, elas acham, que o amor, vai ser, tudo, né, a gente costuma dizer assim, você não vai pagar as contas, com amor, você não vai, é, morar, construir uma casa, com amor, não tem como, o amor, é a essência, mas existem outras coisas, que são necessárias, para a cultivação, desse amor, então, quando a gente diz, ah, o amor é cego, as pessoas, vivem, às vezes, um amor cego, que não é amor, porque o amor não é cego, o amor que vem de Deus, o amor que vem de Deus, ele não é cego, não é cego, mas a pessoa acha que está amando, então, ela se cega para os sinais, e aí, os sinais, estão apontando para algo, assim como você falou, o tempo, então, vai lá, a meteorologia vai, e prevê, que amanhã, possivelmente, possa chover, por conta dos sinais, né, existe, a ciência, a ciência mostra, já que consegue pegar esses sinais, existem sinais, que estão apontando, para uma tempestade, que está se formando, para o outro dia, e num relacionamento, como, por exemplo, solteiro, quando entra num relacionamento, num namoro, sempre se dá sinais, o homem é nervoso, ele no começo, seguro, nervosismo, mas aí, é como quando a gente anda de avião, né, a primeira vez que você anda de avião, você fica morrendo de medo, então, você bota o cinto, e aí, fica, tem que chegar lá, aí, quando chega lá, graças a Deus, cheguei, só que quando você começa, a tornar isso frequente, várias viagens de avião, você já, passa por várias turbulências, aí já se acostumou, a aeromoça, vai falar, você já está cochilando, porque, no primeiro voo de uma pessoa, se der uma turbulência, a pessoa, tem gente que desmaia, mas depois de muitos voos, a pessoa já não liga mais, para as turbulências, por quê? Porque ela já, ela já se acostumou com os sinais, a pessoa se habituou ao, ao avião, então, tá bom, tá ótimo, quando ela começa a namorar, então, no começo, ela se comporta, né, ela não, o homem não fica nervoso, a mulher não fica agitada, mas, à medida que a pessoa, vai se acostumando, com a presença do outro, se habituando, então, ela começa a ficar mais confortável, e ela começa a mostrar, aquilo que ela é, e aí, é que está, às vezes, a pessoa está tão apaixonada, pela outra, que não é amor, porque o amor que vem de Deus, enxerga a verdade, que ela não, ela não, não percebe, ela, o homem, se irrita por qualquer coisa, está no trânsito, grita, xinga, abre a janela, enche o outro de palavrão, e manda para o inferno, e briga, e xinga, aí, ela pensa assim, não, foi só um momento dele, porque está nervoso, e aí, vão, 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 vão sendo sucessões, em cima de sucessões, erros, em cima de erros, e aí, ela pensa assim, normalmente, a mulher pensa assim, quando ele casar, ele vai mudar, quando eu casar com ele, é, quando a gente casar, ele vai mudar, como se um terno, e um vestido de noiva, mudasse alguma coisa. e aí, e aí, Obrigado.